Oi meninas, hoje é o vídeo de promissória, eu gravei antes o de talão de pedido, ainda tá aqui inclusive, vou dar continuidade, a nossa cliente Mariana, ainda tá com a dividazinha dela aqui, ainda é ela, tô gravando no mesmo dia, mas eu vou postar talvez em duas partes porque o outro ficou muito bem, esse talão de nota promissória da Tilibra, ele tá até o preço dele aqui, é 1,90 gente, esse aqui é muito baratinho, então eu aconselho muito vocês a usar esse aqui, aí tem aqui a descrição, esse aqui é um modelo de como ele é, vem 50 folhas, o formato da folha, gramatura, etc, mas isso aí não interessa a gente, né, eu botei aqui meu nome, né, mas ele vem num, vende num armarinho, como você viu, é 1,90 baratinho, qualquer pessoa pode comprar, qualquer pessoa pode ter acesso. Outra opção também que eu já vi na internet, né, muito antes de eu começar a usar nota promissória, antes de eu entender o que era nota promissória, você pode fazer também no computador a sua nota promissória, mas eu acho isso tão barato, gente, que eu não vou perder meu tempo fazendo e imprimindo, né, eu já compro essa daqui já. Então assim, quando a gente abre, tá vendo, ele é simples, é uma folha bem simples, como se fosse aquela folha A4, folha sulfite, né, ou folha de ofício, como queiram chamar. Aqui, eu não vou mostrar esse porque tem nome e tem endereço dos outros, né, mas eu vou inventar um fictício aqui. Vou virar aqui, peraí, tá até amassado aqui, às vezes foi na hora de guardar em algum canto. Eu vou dobrar aqui, que é pra não ficar voando o nome da pessoa. Ó, mas olha como é que eu preencho. Aquela ali, inclusive, já tá preenchida, que é pra uma... Ah, não vou usar essa folha amassada, não, que vai ficar horrível, mas em casa do ventilador, vou botar essa aqui que tá mais bonitinha, direitinho. Então vamos lá, ó, ela é assim, vou tentar focar aqui, gente, pra vocês verem melhor. Bem escrito aqui, grandão, no fundo dela, tá vendo como se fosse uma marca d'água não tá promissória. Tive que dar um pause pra eu poder focar. Ó, tá vendo? Aqui vem tipo um brasão, República Federativa do Brasil, que ela é válida no nosso país. Tá vendo como é que ela é? Eu meti com uma marca d'água aqui, ó. Esse negócio aqui, eu acredito que seja o fabricante do papel, não sei dizer. Tá vendo como é que ela é? E todo mundo fica confuso na hora de preencher isso aqui. No início eu também fiquei. Então como é que funciona? Eu fui lá, eu vendi pra Mariana, né, continuando nossa historinha de antes, eu vendi pra Mariana quatro batomate fix, tá anotado ali, ó, no meu talãozinho de pedido, quatro batomate fix. É, deixa eu lembrar aqui, ó, são dois roxos Eldora, vendendo agora, digamos, pelo valor de 15 reais. Vou deixar esse mesmo valor, não vou mudar o valor não pra não complicar mais. Então foi dois mate fixe roxos Eldora, um nude divino e um marrom deluxe, né, ignora essa data de pagamento. Eu tinha aqui pronta entrega, digamos, e eu quis vender esses produtos aqui pra ela. Isso aqui, gente, é óbvio assim, pronta entrega, eu só vendo pra quem eu conheço, né, mas isso, digamos, que você queira vender pra alguém que você não conhece. Isso aqui, então, é melhor ainda, é uma maravilha. Então, seja, isso aqui é o talãozinho dela de pedido normal, confirmando que ela fez esse pedido comigo, que ela comprou isso aqui comigo. Isso aqui é uma garantia? É, só que isso aqui é uma garantia a mais. Isso aqui vale como documento. Então, vamos lá. Aqui no vencimento, por exemplo, a Mariana comprou comigo hoje, dia 15, 15, sendo que ela vai parcelar em 3 vezes, como a gente tinha visto antes. Como ela vai parcelar em 3 vezes, o pagamento dela, como hoje é dia 15, eu tô dando um mês pra ela pagar a primeira parcela, o próximo vencimento dela vai ser no dia 15 de outubro de 2017. Então, aqui no vencimento, que é a primeira coisa que você vai preencher, você vai botar aqui, ó. 15 de outubro de 2017. Tá vendo? Gente, vai ser o mesmo esquema do outro vídeo. A parte que não der pra ver, depois eu mostro, depois que eu escrevi, eu mostro. Aí, qual o valor que você tem que colocar aqui? Muita gente tem dúvida disso, porque o total é 60 reais, mas a parcela é 20 reais. Então, seja, o total que você tem que colocar aqui é o 20 reais, porque essa promissória, ela é equivalente à primeira parcela. Então, aqui você vai botar o valor de 20 reais. Não precisa botar o R cifrão também, porque já vem aqui. Aí, aqui, número. Ninguém sabe que número eu boto aqui. Como você parcelou em 3 vezes, isso aqui é uma compra de 60 reais, que você parcelou em 3 vezes. Vou ficar repetindo isso, gente, porque se eu falar isso só uma vez no início do vídeo e a pessoa depois não entender, vão ficar me perguntando a mesma coisa. Então, seja, isso aqui é uma compra no valor de 60 reais parcelado em 3 vezes. Essa daqui é a primeira parcela. Tanto é que o valor está lá, 20 reais da primeira parcela. Então, essa aqui é a promissória de número 1. Voltando lá. Aqui fica o número da primeira parcela, porque como a gente já falou, é a primeira parcela de 60 reais. Então, aqui vai ficar o número 1. E as outras promissórias que você, como são 3 parcelas, terão que ser, sim, 3 promissórias, né? Cada promissória vai ser preenchida da mesma forma que a gente está preenchendo aqui. A única diferença é que, por exemplo, assim, na 2, na outra, a gente vai botar aqui o número 2. Vai mudar o número 2. A gente vai botar o número 2. E aqui o vencimento vai ser diferente, porque a segunda parcela, ela vai vencer em novembro. Então, aqui vai ser dia 15, né? Aqui vai ser dia 15 de novembro. E a próxima, que seria a terceira parcela, vai ser dia 15 de dezembro. Então, não sei, gente, nós vamos ter que preencher 3 folhinhas dessa. O valor vai ser o mesmo, que são 3 parcelas de 20 reais. No caso, vai montar. É a data do pagamento, no caso, o mês. É dia 15 de novembro, 15 de outubro, 15 de novembro, 15 de dezembro. E a numeração, que essa aqui é uma, a próxima é duas, e a outra consecutivamente é três. Aqui a gente vai escrever por extenso no dia. Essa parte aqui de no dia, a gente vai ter que escrever por extenso. Não vale só colocar aqui. Então, no dia... No dia 15 de outubro. Não rasure, gente. Isso aqui não vale riscado, não vale corrigido, não vale rabiscado. Se você rasurar, você vai ter que fazer de novo. E letra legível, por favor. Porque você e o cliente tem que entender. E se você precisa levar isso aqui a juízo, o juiz também tem que entender. Então, no dia 15 de outubro de... Aí aqui você pode botar o ano. Mas você pode também escrever, porque olha só, tem aqui e aqui assim. Né? Mas vamos lá. É dois mil... Dois mil e... Olha bem pra tô não escrevendo a linha errada, hein? Dez e sete. Dois mil e dezessete. Então, vamos lá. No dia 15 de outubro de dois mil e dezessete, pagar. Ninguém sabe o que vai ficar aqui. Aqui a gente vai botar ei. Por que ei? Porque pagar com ei vai ficar. Pagarei. Então, fica assim. No dia 15 de outubro de dois mil e dezessete, pagarei por esta única via de nota promissória. A quem que ele vai pagar? A você. Então, vamos lá botar meu nome aqui. Flaviane Ribeiro. Você vai botar o seu nome, tá, gente? Eu botei o meu nome, mas você vai botar o seu nome. Então, vamos lá. No dia 15 de outubro de dois mil e dezessete, pagarei por esta única via de nota promissória. A Flaviane Ribeiro. Tá escrito única via porque você não vai fazer segunda via. Só existe ela. Não tem outra. Aqui você vai botar o número do seu CPF ou CNPJ. CNPJ é pra quem é MEI. Pra quem é microempreendedor individual, você tem o CNPJ ou caso seja empresa. Empresa já tem um papel diferente. Mas você pode anotar o número do seu MEI. Ou caso você não é MEI, você é revendedora comum, você vai botar o número do seu CPF. Eu não vou botar o número do meu CPF. Vamos lá botar 0, 0, 0, 0, 0. E aqui, ou a sua ordem, a quantia de... Aí aqui você vai escrever o valor por extenso. Quanto é que ela tem que me dar? 20 reais. Então, eu vou escrever aqui, ó. 20 reais. Tá vendo? Se tiver centavos, você vai escrever centavos. Se você quer escrever por extenso, ela vai dar 20 reais e 50 centavos. Aí você vai escrever certinho. Tem pessoas que têm problemas pra escrever número. Gente, não tenha vergonha, não é burrice. E o mesmo na hora de escrever o 17, eu pensei. Porque às vezes tem tão tempo, a gente só tem o hábito de fazer o número e não escrever por extenso. Então, a gente às vezes esquece ou confunde. Então, se você não tem certeza como é que escreve o número, pesquisa no Google, pergunta a alguém que tenha certeza, né? Pra você não escrever errado. E como eu disse, se rasurar, tem que fazer novamente. Aí você escreve 20 reais, ó. Tem essa parte toda aqui, né? Pra você escrever. E aqui, ó. Em moeda corrente deste país. Ou seja, quer dizer que é no valor real, que é a moeda corrente do nosso. O local de pagamento. O local de pagamento é onde você quer que ela faça o pagamento, né? No caso, você bota, se você tem uma loja, você bota o endereço da loja. Se você é revendedora, assim, em casa, você bota o seu endereço aqui. Então, vou botar lá. Rua das Margaridas, que é o meu endereço. Rua das Margaridas. E vai botar o número. Entendeu? Certinho. Aí você vai botar onde que é, no caso. Rua das Margaridas, número tal, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo. Onde é esse endereço? Tudo certinho, direitinho. Eu botei aqui grande, mas você diminuiu um pouquinho pra caber tudo. A data da emissão. A data da emissão é o dia que você tá fazendo. Eu tô fazendo hoje no dia 15 de setembro. Então, vamos lá. Vou botar 15 de setembro de 2017. Nome do emitente. Aí é aqui uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. O nome do emitente é a pessoa que está te devendo. Porque apesar de ser você que seja a detentora, a pessoa que vai estar com essa nota promissória, quem vai te pagar é a pessoa que tá te devendo. Então, ou seja, quem é o emitente é a pessoa que tá te devendo. Então, vamos lá. A Mariana é a que tá me devendo. A Mariana é a que vai me pagar. Então, nome do emitente. Eu vou botar o nome dela completo. Mariana. De quê? Da Silva Sauri. Tá da Silva Sauri porque eu lembrei da família Dinossauro. Vamos lá. Mariana da Silva Sauri. Você escreve. Essa parte aqui é você que escreve. O CPF, o CNPJ dela. Se ela for empresa, CNPJ. Como ela é uma pessoa física, né? Sei lá. É tua vizinha aí. Tua amiga de infância. Tu vai botar o CPF dela. Até que seja teu parente, gente. Já falei. Parente é a pior raça pra dever a gente. Então, vai lá preencher o CPF dela. Você vai botar o endereço dela. A rua. Como ela é a minha vizinha, né? A Mariana. Vou botar aqui a Rua das Margaridas. Né? Número 2. Sei lá. Rio de Janeiro. É aqui onde eu moro. Tá vendo? E aqui, você vai fazer um xizinho, né? Pra pessoa saber onde é que ela tem que assinar. Ela vai assinar aqui. Só isso. Isso aqui é o código do produto mesmo. Não tem nada a ver com a gente. Só isso. Essa parte aqui de cima. É quando... Isso aqui. A valista é o mesmo que fiador. Não tem quando você vai comprar uma casa e o banco pede fiador. O fiador é a pessoa que vai ficar responsável pra pagar a sua dívida. Caso ela seja casada com alguém. Você pede o marido dela. Sei lá. Pra preencher. Não há tanta necessidade. Porque, obviamente, que é igual você falou. 20 reais. Tu não vai levar isso aqui a juízo, né? Então, eu não acho necessário preencher isso aqui. Mas, caso você queira. Porque aqui tem dois espaços, né? Porque quando há... Por exemplo, se você tem um fiador, um homem, por exemplo. Não é necessário duas pessoas. Aqui só tem dois espaços. Eu vou explicar por quê. Porque, digamos assim. A Mariana, ela... O pai dela vai ser o fiador da Mariana. Digamos assim, né? O seu José vai ser o fiador da Mariana. Só que o seu José, ele é casado no cartório com a dona Maria, que é a mãe da Mariana. Então, ou seja, como eles são casados, eles praticamente dividem tudo, né? Um é responsável por outro se acontecer alguma coisa. Então, eles têm que assinar junto. Por quê? Porque se o seu José morrer antes da Mariana pagar a dívida, a dona Maria vai assumir a dívida, caso a Mariana não pague. Então, é por isso que existem esses dois espaços. Quando o fiador, ele é casado, a esposa, de certa forma, assume a dívida junto com ele. Porque se um morrer, se acontecer alguma coisa, o outro paga. Então, é justamente por conta disso. Então, preenchido, acabou? Não, não acabou. Quer dizer, tecnicamente acabou. Mas eu faço um pouquinho mais. Eu vou botar aqui atrás, descrito tudo o que a Mariana... Então, gente, eu já dei um pause e eu preenchi aqui, né? Pra poder vocês terem uma noção. Eu falei que eu não ia preencher pra ser mais rápido, mas aí eu pensei melhor em dar um pause e preencher pra ficar mais completo. E depois as pessoas não ficarem perguntando. Eu tô gravando em outro dia, eu não consegui gravar tudo no mesmo dia. Vocês podem ver que o lugar tá até diferente, mas a iluminação tá melhor, porque tá de dia, enfim. Então, aqui eu tenho o papelzinho aqui, né? Eu confundi Marina e Mariana, eu já nem sei mais. E, assim, no papelzinho, como eu disse, a questão do parcelamento, eu coloco aqui, porque isso daqui fica lá. Eu já arranquei do talão de pedido, eu também peguei que ele tá longe até acabou. Então, assim, eu deixo aqui, porque isso aqui vai ficar comigo, né? Pra minha conferência, pra me saber. Aqui atrás, como eu disse, eu anoto as parcelas e eu anoto também que tá na nota promissória. Que, por exemplo, a nota promissória foi feita ao dia, no caso seria dia 15 de setembro. Eu deixei anotado aqui e isso aqui fica comigo lá no talãozinho de pedido. E eu transfiro, ó, tudo isso pra cá, no caso, ó, a questão do... o que ela comprou. Então, eu botei aqui, que no dia 15, ó, Mariana, o nome dela completa, eu inventei da Silva Saur, né? Como eu disse, lembrei da família Dinossauro, e eu botei que ela recebeu os seguintes produtos. Que foi dos Matfix Rocheldora, um Lodge Divino e um Marrom Deluxe. Ela bota os valores especificados e faço aqui pra ela assinar. Isso aqui me garante de quê? Ela recebeu o produto, entendeu? E fica aqui, ó, no meu talãozinho de nota promissória. E como eu expliquei pra vocês, essa parte aqui eu já tinha preenchido junto com vocês. Então, essa daqui é a primeira parcela. E eu fiz as outras também pra vocês verem o que muda. Então, assim, eu destaquei pra gente fazer uma comparação. Essa é a segunda, então aqui o que vai mudar é o número, que é a segunda parcela. Tá vendo aqui? É a primeira parcela. O vencimento, porque essa aqui vai vencer dia 15 de outubro, essa daqui no dia 15 de novembro. Mas o resto, os valores, é igual. Aqui muda, que é a data do vencimento. O nome dela continua o mesmo, tudo o mesmo. E a data da emissão também é a mesma, 15 de setembro. Lembrando, você tem que fazer essas três notas no mesmo dia. Entendeu? E ela assina essas três notas no mesmo dia, no dia que você tá entregando o produto a ela. Tá vendo? As três, as duas, na verdade as três, vai ficar do mesmo jeito. Coloco vocês dando um pausa aí pra conferir que tá tudo certinho. A terceira tá da mesma forma. Ó, só mudou o três. E a data do vencimento, que essa aqui é 15 de dezembro, essa é outubro, 2º de novembro, 3º de dezembro. A data de emissão também é a mesma, ela tem que assinar aqui, conforme tudo. Essa aqui eu preenchi essa parte, porque como eu expliquei pra vocês, é no caso do fiador, né? A valista é o mesmo que fiador. Pode ver que nas outras não está preenchida. Mas nessa daqui tá preenchida. E aqui eu botei como se fosse os pais da Mariana, ou Marina, como queira, porque uma hora eu chamei ela de Marina, ou da Mariana, então tá meio confuso. Então, ó, o seu José e a dona Maria vão ficar como fiador, porque aquela história que eu já expliquei. O seu José, ele é casado com a dona Maria, né? Então, ou seja, se o seu José morre, por exemplo, a Mariana não me pagou a dívida, no dia 15 de dezembro. Aí eu vou cobrar quem é o seu José, mas digamos que o seu José morre no decorrer dessa cobrança. Quem vai ter que pagar a dívida? A dona Maria. Então, é pra isso que existe. Essa parte que você só preenche dois, se o fiador da pessoa for casado. Mas digamos que a dona Maria, o seu José fosse pai solteiro, né? A dona Maria, sei lá, não criou o Mariano, eles nunca foram casados. Até vivem junto, mas nunca foram casados. E o seu José vai assumir a responsabilidade, vai ficar como fiador dela? Então, entraria só o nome do seu José e o CPF do seu José aqui. E aí, isso aqui fica guardado com você, né? Depois que ela assina, apesar de ser ela que tá, ela como a emitente, como eu já expliquei, que é ela que tá assumindo essa dívida, por isso que ela fica como emitente. Isso aqui fica com você. E aí, quando chegar nas datas de cobrar a dívida, né? No dia 15, por exemplo, no dia 14, você já manda uma mensagem lembrando a ela que no dia 15 ela tem que te pagar e você vai lá receber. Se ela não te pagou por algum motivo, óbvio, gente, que assim, tem inúmeras coisas pra você fazer antes. Você vai dar um prazo maior a ela antes de executar a dívida. Você tem que esperar pelo menos um mês. Ou seja, quando for no dia 15, sei lá, de novembro, e ela ainda não te pagou essa primeira, aí se você ver que ela realmente tá agindo de má fé, que ela tá tentando te enrolar, aí você pode ir no fórum da sua cidade, procurar o Juizado de Pequenas Causas e dar a entrada. Como eu te disse, igual aqui, é um valor de 60 reais. Se ela não quiser pagar, ela alegar que não tenha como pagar, e o juiz avaliar as condições dela e ver que ela realmente não tem como te pagar esse valor, a única coisa que vai acontecer é protestar esses títulos aqui, né? Como eu disse, aqui é um documento, e o nome dela vai ficar com restrição lá no SPC. Só que aqui ninguém vai querer ficar com restrição, e é como eu disse, a gente tem que avaliar a questão da pessoa que comprou, porque assim, se você já confiou nela em vender assim parcelado, é sinal de que é uma pessoa que paga direitinho, que você tem aquela confiança de que vai te pagar, e se ela por algum motivo atrasou, porque realmente aconteceu alguma coisa. E caso não for, né, se é a primeira vez, você tá tentando conquistar clientes novos e tudo mais, vocês avaliem aí, estipulam um valor pra vender, não vendem qualquer valor, igual tem gente que vende, sei lá, 500 reais em produto, mil reais em produto, sabe? Eu, por exemplo, só vendo assim, quando é pronta a entrega, produtos que eu já tenho em casa, que eu já paguei por eles, eu não vou precisar pagar. Produto na revista, pedido na revista, eu não parcelo, e não dou prazo pra pagar depois, normalmente é 10 dias da data que chega, pessoas que eu conheço, que eu tenho contato, pessoas novas que entram em contato comigo pelo Facebook ou WhatsApp, é a vista, a gente marca o prazo, por exemplo, dia 10, dia 10 você tem o dinheiro, eu vou lá, entrego o produto e trago o dinheiro. Por quê? Porque a gente, infelizmente, a gente não pode confiar nas pessoas, às vezes as pessoas, assim, que a gente tá tendo contato todos os dias, a gente não tá dando pra confiar, imagina pessoas estranhas. Então foi isso, gente, aí tá grandinho, né, me desculpe, mas é difícil, primeiro que eu falo muito, e segundo porque tem que ser bem detalhado pras pessoas entenderem, senão não adianta, ficam com dúvida. Mas de qualquer forma, se ainda assim vocês ficaram com alguma dúvida, vocês deixem aqui embaixo nos comentários, entendeu? Compartilha aí com as amigas que tá começando agora a trabalhar, que quer ver uma forma segura de trabalhar, que tá pensando em fazer parcelamento, e isso aqui serve pra qualquer coisa, sabe, gente? Eu vendo Eudoro, eu vendo calcinha, eu vendo Avon, e tudo eu uso isso aqui. E se você vende, sei lá, biscoito, você vende artesanato, crochê, o que seja, isso aqui também é uma forma legal de trabalho. Então, ou seja, pra qualquer área que você estiver trabalhando, isso aqui é uma forma bem bacana, bem legal. Então é isso, obrigada por assistir, gente. Tchau, 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 tchau.